Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 15, versículos do 9 ao 11, assim diz a Palavra de Deus. Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Se observades os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no amor, no meu amor. Se observades os meus mandamentos, preste bem atenção, permanecereis no meu amor, se observades os meus mandamentos. Assim como eu observei o que mandou meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Quem disse que não há receita para alegria, né? Olha o que Jesus está dizendo para nós. Diz aqui, ó. Eu estou dizendo isso para vocês. Eu estou ensinando isso para vocês. Para que a mesma alegria que eu tenho, vocês tenham também. É isso que Ele está dizendo. Vou ensinar a você, o que você deve fazer para ter a mesma alegria que eu tenho. A alegria que eu estou vivendo, eu não quero só para mim, eu quero compartilhar com você. E para que a sua alegria seja completa, tem uma coisa que você precisa fazer. Você precisa guardar os meus mandamentos. Porque se você guardar os meus mandamentos, diz o Senhor Jesus. Se você observar, observar aqui quer dizer, ouvir, compreender e fazer. Quem só ouve, compreende, mas não faz, não guardou, não observou. É ouvir, deixar descer ao coração, como fez Nossa Senhora. Que ouvia todas as coisas e as guardava no coração e as meditava. Olha que interessante. A Santa de Deus. A Virgem Santa, a Virgem Maria, a Mãe de Jesus. Não compreendia todas as coisas de imediato. Tanto que ela perguntou ao anjo aquilo que ela não entendia. Como é que vai se dar isso? Eu não sou uma mulher casada. Eu não tenho um homem. Como é que eu vou engravidar? Não estou entendendo isso aqui. Ela perguntava para crer ainda mais profundamente. Porque quando nós falamos dos mistérios de Deus, nós não estamos falando de coisas que Deus oculta da gente. Os mistérios de Deus, diz a palavra, são insondáveis porque eles são infinitos. Não quer dizer que eles estão fechados. Quer dizer que a gente cava, cava e não esgota. Mas quanto mais você investe nos mistérios de Deus, é claro que mais você compreende. Mais a sua visão se amplia. Mais a sua mente se abre. Mais sábio você fica. E com mais fervor e zelo, você obedece ao que Deus está te inspirando, te orientando. Então a nossa fé não é uma fé burra. Não é uma fé estúpida. Não é uma fé alienada. Não é uma fé cega. Não é que tem gente que diz que a fé é cega. A fé não é cega. A fé são os verdadeiros olhos com os quais nós podemos enxergar. Quem não tem fé é cego. Porque só vê muito rasamente, muito superficialmente. Porque só vê o que é material. E olha, nem precisa ser uma pessoa religiosa para entender que uma pessoa que só vê o material é cega. Tem gente que não vê a bondade por trás do material. Tem gente que não vê o carinho por trás do presente. Tem gente que padece de uma doença terrível, minha gente. Uma doença do coração terrível, chamada ingratidão. É uma das piores doenças do coração, é a ingratidão. A pessoa recebe, recebe e é incapaz de agradecer. Ela não vê o bem que a outra pessoa fez para ela. Se a pessoa não faz, devia fazer. E se magoa porque a pessoa não fez. Se a pessoa faz, não fez mais do que a obrigação. Ou seja, nunca é grata. Nunca é grata. Nem as coisas que os outros lhe fazem, nem as coisas de Deus. Então você percebe como quem tem visão só para o que é material, é cego. É cego para o amor das pessoas. É cego para a bondade das pessoas. Porque se a teve apenas ao que é material. Agora, a fé, além de nos fazer perceber essas coisas importantes, que não deveriam escapar de nós. Ela nos abre o espiritual. O sobrenatural. E ela nos faz mergulhar no amor de Deus. Então, a fé é um grande bem. E vem Jesus nos trazer esta palavra e nos dizer aqui, olha. Que se nós quisermos recuperar a alegria que nós perdemos. Ou se nós quisermos elevar a excelência, a alegria que nós já temos. Há uma coisa que nós precisamos fazer. Não só ouvir e compreender a palavra de Deus. Mas colocá-la em prática. Como compreender? Volta ao que eu lhe dizia. Nossa Senhora não compreendeu tudo de bate e pronto. Mas ela guardou no seu coração e meditava todas as coisas. Até que chega o momento em que a pessoa compreende. Gente, quem caminha com Deus é desse jeitinho. Às vezes na oração Deus te dá uma palavra. Deus te dá uma imagem. Que nem sempre você entende na hora. Mas aquela palavra, igual uma semente, é plantada na profundeza do seu coração. E igual uma semente, ela vai ali, olha, germinando. Na hora certa, ela brota e dá os seus frutos. Quantas vezes na hora certa eu disse, meu Deus, é aquela palavra que me disseram. Aquele aviso que eu recebi. Aquela situação que eu não havia compreendido. Jesus amado, aquilo que me aconteceu no passado só pode ser entendido à luz do que está acontecendo agora. Esta é a chave para eu entender o que aconteceu. Graças a Deus que aconteceu o que aconteceu. Porque agora eu tenho uma história diferente. Mas isso só é capaz de fazer esta leitura quem tem fé. Quem tem fé e meditou no seu coração com o propósito de obedecer a Deus. E aí vem Jesus e diz assim, olha, pegar aqui do comecinho. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. É pouco amor? Como é que o Pai do céu, que o Pai não se encarnou, o Filho se encarnou. Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Em Jesus a natureza divina e humana estão unidos. Mas o Pai não tem natureza humana. Ou seja, o amor do Pai é um amor totalmente divino. Desprovido de egoísmo, desprovido de maldade, desprovido de imperfeição. E é com esse amor total, absoluto, generoso, que fez São Francisco de Assis num certo momento dizer por amor de si mesmo, meu Deus. Porque ele não vai falar pelo amor de Deus, meu Deus, né? Por amor de si mesmo. Me poupa, porque eu não aguento mais de tanto amor. São Francisco, num dos momentos mais agonizantes da vida dele, sofria pelo amor absoluto de Deus. Ao ponto de Frei Leão ficar magoado com Deus. de dar a São Francisco de Assis uma experiência de amor tão absurda que o estava matando. Esses dias eu escutei o testemunho de uma mulher evangélica. Ela contando a experiência que ela fez do amor de Deus. Que ela ouviu o Senhor falando na época que ela nem convertida era. Era uma mulher. Sem religião. E ela pediu a Deus essa experiência de amor. E ela disse que num dos momentos o Senhor falava com ela e dizia assim, agora eu vou me afastar um pouquinho porque o seu coração não está aguentando mais. Se eu continuar você vai morrer. Então, porque você não aguenta, eu preciso parar. É com esse amor que Jesus nos ama. Com o mesmo amor que o Pai o ama. Veja, o amor do Pai por um filho que nunca pecou, um filho que é perfeito aos olhos de Deus. Um filho divino, humano, mas também divino. Com esse amor perfeitíssimo com o qual o Pai ama Jesus. É esse o amor com o qual Jesus nos ama, mesmo com os nossos pecados. Não só apesar dos nossos pecados, mas inclusive com os nossos pecados. Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Não fuja do meu amor. Não escape do meu amor. Não saia do meu reino. Do meu reino de amor. Tem muito desastre que acontece na vida da gente, porque nós escolhemos migrar do reino do amor do Senhor nosso Deus para o reino das trevas de ódio do diabo. A gente faz isso por loucura, por vingança, por maldade, por ganância, por egoísmo. A gente sai da paz de Deus, dizendo, ah, é experimentar uma coisa nova. A tentação se aproxima de nós quando nós não cultivamos a nossa fé e a nossa amizade com Deus. E aí no momento em que a gente dá uma margem para o pecado, nós passamos do reino da luz de Deus para o reino das trevas do diabo. E o que Jesus está dizendo para nós nesta palavra? Não faça isso. Permaneça no meu amor. E aí o Senhor nos diz o que nós precisamos fazer para permanecer no amor dEle. Se você observar os meus mandamentos, você vai permanecer no meu amor. Do mesmo jeito que eu fiz o que meu pai me mandou. E permaneci no amor do meu pai. É obedecendo a Deus que nós somos guardados, meu querido. Olha, por que que Deus nos guarda? Você acha que é por causa dos nossos merecimentos? Não é. Deus nos guarda porque nos ama. Por que que Deus nos protege? Porque nos ama. Se eu e você não tivéssemos sido protegidos por Deus, a gente já tinha ido, ó, há muito tempo. Passa em revista a sua vida. Procure lembrar as situações pelas quais você já passou, os males que você já enfrentou, os perigos de morte que você já correu, os lugares onde você foi, as notícias que chegaram para você. E muitos, muitos quase cruzaram o cabo da boa esperança, viu? Chegaram lá e voltaram. Porque não era a hora e o Senhor os preservou. E por que que Deus fez isso? Porque você merece. Porque eu mereço. Não, porque nos ama. Porque quem ama, guarda. Quem ama, protege. Mas há uma característica maravilhosa no amor de Deus que nós deveríamos imitar, gente. Quem ama, guarda. Quem ama, protege. Mas não sufoca. Deus não sufoca a gente. Tanto que o Espírito Santo, não é? Do hebraico, a palavra que define o Espírito é ruá. Ruá. E muitos dizem que é o sopro vital. Mas na tradução literal do ruá, é muito mais como espaço aberto do que como sopro. É um espaço aberto e ventilado onde a gente pode estar. Como é que é, Márcio? O Espírito Santo. É traduzido pela palavra de Deus como o lugar onde eu e você podemos ter vida. Não é só o sopro. Não é só o vento. Imagine você uma paisagem aberta, linda, maravilhosa, cheia de vida, exuberante, com ar puro sim. E tudo ali promove a vida. É o que a palavra de Deus quis dizer a respeito do Espírito Santo quando diz sobre ele, ruá. Por isso que o Espírito Santo é liberdade. Por isso Deus não sufoca. Você nunca ouviu falar de oração de exorcismo para arrancar uma pessoa do domínio de Deus. Porque Deus estava sufocando, oprimindo a pessoa. Gente, uma pessoa que está com Deus, a coisa mais fácil, se ela quiser, é ela se perder. Porque basta ela querer. Não tem impedimento. Agora, uma pessoa que se enfiou nas trevas, na escuridão, no vício, no pecado, que teve relação espiritual com o diabo. Que foi lá fazer invocação de espírito sobre si. Que foi fazer aliança de sangue, pacto de sangue, sacrificando animais e outras coisas mais. Dependendo da situação, há o que fazer para libertar essa pessoa. Porque a pessoa não quer mais aquilo. Depois que ela percebe o buraco no qual ela se meteu, ela não quer mais aquilo. Só que muitas vezes ela se conforma com aquilo porque ela não sabe mais o que fazer e como sair. Não sabe. Então, o que ela faz? Vai recorrer a um exorcismo, vai recorrer a uma oração de libertação. É isso que ela vai fazer. Aí nós precisamos da ajuda de Deus para arrancar as pessoas das garras do demônio. Só que Deus não faz assim. Em Deus, você vai encontrar, como disse Jesus, uma porta aberta pela qual você pode entrar e pela qual você pode sair. Mas me perdoe, só um estúpido, só um idiota, depois de encontrar-se realmente com Deus, vai querer sair de Deus. Querer, tá? Porque às vezes a gente vai sem querer. Às vezes, quando a gente viu, a gente já vacilou, a gente já caiu, a gente... Não é? Mas a pessoa querer se afastar do amor, da libertação que alcançou, da graça do Espírito Santo, de jeito nenhum. Deus não sufoca. E você pode ter certeza. Olha como é que Deus ama a gente. E se Deus faz isso com a gente, eu tenho que me perguntar, e eu? Eu faço isso com os outros. Eu amo, eu protejo, mas eu não sufoco. Eu faço como Deus, porque nós somos propriedade de Deus. Eu e você, nós pertencemos a Deus. Mas os nossos filhos não nos pertencem. E Deus, que é o nosso dono, não nos sufoca, não nos trata, assim, como posse para o seu egoísmo, porque ele não é egoísmo. porque que a gente quer ter os nossos filhos, o nosso cônjuge, o marido, a esposa, os nossos amigos, como propriedade nossa. Por que que tem gente que quer muito ter amigo e não tem? Porque ninguém aguenta a pessoa, ela sufoca. Porque depois que ela acha que a pessoa deu uma amizade para ela, já era. ela fica em cima o tempo inteiro. É ciúme, é comparação. Toda hora, o amigo tem que ficar adulando esta pessoa, porque ela acha que uma vez que ele é amigo, ele lhe deve favor. Tem gente que acha que a amizade que ela oferece para o outro é uma concessão maravilhosa e que o outro tem que merecer e tem que fazer. Olha, vou nem usar a expressão que me vem à mente. para merecer o amor dela. Não é assim que Deus faz com a gente. E não é assim que nós devemos fazer com as pessoas. O amor vai na direção completamente diferente do egoísmo, gente. O amor faz a gente ser de Deus e faz a gente permanecer em Deus. Quem ama é de Deus e permanece em Deus. Tudo que você fizer por amor de verdade na sua vida, vai te trazer para mais perto de Deus. E sendo você uma pessoa de Deus, o que você fizer por amor vai fazer com que você permaneça em Deus. O amor de Deus não é um sentimento que passa. Não, não é. É um refúgio onde nós podemos ficar e morar. O amor de Deus é o ruar do Espírito. É o espaço de liberdade que você está tanto desejando. olha que coisa mais linda para você dizer vou morar no amor de Deus. Vou morar no amor porque o amor de Deus não é um sentimento. Tem gente que pensa que o amor de Deus é aquele sentimento gostoso que naquele dia de oração a gente teve e teve um calafrio e aí aquela pessoa que estava do nosso lado nos deu um abraço e ali a gente chorou. Tudo aquilo era também amor de Deus. Mas nós estamos às vezes confundindo o sentimento com a graça que estava sendo dada para nós. Tanto que passa um tempinho fica a lembrança daquele sentimento gostoso mas o sentimento às vezes às vezes não permanece mas a graça permanece. O amor de Deus não é um sentimento que passa é um refúgio é um abrigo é um lugar seguro onde eu posso ficar e morar. bendito dia que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus porque naquele dia eu encontrei céu eu encontrei companhia eu encontrei refúgio eu realmente naquele dia eu pude ser de verdade quem eu deveria ser porque até então eu não era eu não era eu não tinha segurança vivia com medo na minha fragilidade fechado nos meus egoísmos inseguro de tudo indeciso de tudo meu Deus que sofrimento aquela vida e olha eu que passei digo pra você é um milagre eu não ter entrado numa depressão porque é um fiozinho que separa a gente de uma vida como essa que eu estava lhe descrevendo para uma depressão mas e depois Márcio depois que eu me encontrei com o nosso Senhor ixi bem longe desse fiozinho que separa a gente de uma depressão estou longe disso gente longe 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 porque eu encontrei um abrigo seguro que nunca tem as portas fechadas para mim eu quero morar no amor de Deus você não gostaria de morar no amor de Deus observa os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo porque são mandamentos de amor e que te abrigam no amor ali quando você mora no amor de Deus ali o inimigo não pode nos alcançar eu quero morar no amor de Deus ali o diabo não pode me alcançar ali o ódio de uma pessoa não tem poder sobre mim não tem não tem mas para isso Jesus indica uma condição se praticardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor a gente precisa praticar a gente precisa fazer a gente não pode ficar só em palavras porque é o que a gente faz nesta vida de verdade que realmente vai transformando a gente para permanecer no amor de Deus eu tenho que praticar o amor de Deus como assim praticar o amor de Deus eu preciso passá-lo adiante para eu estar no amor de Deus eu tenho que passar esse amor para as pessoas porque o amor de Deus tem uma característica interessante uma característica muito curiosa ninguém pode desfrutar do amor de Deus sozinho para você até sentir você precisa dar é dando que se recebe não tem outro jeito aí você entendeu porque Deus sustentou o povo no deserto com o maná o maná é a figura do amor que sustenta e que não pode ser guardado porque apodrece quando o povo estava no deserto não tinha comida porque era uma multidão de gente atravessando deserto deserto tem uma outra coisinha para poder comer tem cobra tem lagarto tem essas iguarias sabe que muita gente aprecia mas não tem não tem gado no deserto não tem planta no deserto é deserto meu amigo as folhagens que às vezes aguentam ali não é o suficiente para alimentar as pessoas não tem água no deserto muito difícil de achar e Deus foi sustentando o seu povo e de onde tirava comida para tanta gente no decorrer da noite o orvalho descia com uma farinhazinha que como eles não sabiam o que era deram esse nome o que que é qual o nome que deram o nome era o que que é que em hebraico se diz maná maná significa que que é isso e esse que que é isso sustentava o povo só que tinha uma orientação de Deus cada família em cada tenda ia colher só o necessário para aquele dia para aprender a confiar que o amanhã Deus proverá olha a pedagogia de Deus mas sempre tem um malandro gente dentro da igreja sempre tem um malandro sempre tem um esperto que acha que é mais inteligente subverter a ordem de Deus e no caso desse maná não ser divino mesmo e de Deus vir a falhar no dia de manhã eu vou guardar uma porção dobrada disse que o negócio apodrecia de uma tal maneira que não tinha como negar qual foi a barraca que roubou o maná você já deixou perder feijão? era pior então todo mundo identificava a barraca da pessoa que quis guardar o maná para se garantir o preguiçoso que não queria acordar no outro dia cedo para recolher porque tinha hora para recolher porque depois com o nascer do sol aquilo se desfazia todas as vezes que eu quero guardar o amor só para mim e isso tem um nome chama egoísmo apodrece a casa do meu coração e fica de tal maneira empesteada que ninguém consegue chegar perto o egoísta se condena a solidão porque ninguém gosta de chegar perto de um amor corrompido qual é o segredo do amor? é dar é dar é você amando que você vai receber amor não tem outro jeito meu irmão se você quiser ser amado só recebendo você vai viver a sua vida frustrada e vai morrer pior ainda você quer amar? vença o seu orgulho saia de você mesmo e comece você a amar primeiro para a sua alegria ser completa onde é que eu vou achar essa alegria Márcio? amando saindo de si fazendo pelos outros o que você gostaria que o outro fizesse por você então quem se fecha para o irmão também se fecha para o amor do Senhor que deixa de agir nele o que acontece comigo quando eu me fecho para as pessoas e deixo de amar as pessoas o amor de Deus deixa de agir em mim outra vez eu contei aqui a diferença entre o Mar da Galiléia e o Mar Morto todos os dois são abastecidos pelo Rio Jordão você sabia? o Rio Jordão é que alimenta o Mar da Galiléia e é o Rio Jordão que alimenta o Mar Morto o Mar da Galiléia é um dos mares mais férteis do mundo mais piscoso do mundo é onde você mais pega peixe é o Mar da Galiléia se destaca nessa matéria e de onde ele recebe as suas águas do Rio Jordão e o Mar Morto olha o nome Mar Morto nada vive naquilo mas que água ruim é essa? não, não é água ruim não, a água é boa que água é essa? a do Jordão e por que que um tem vida e o outro não? porque o Mar da Galiléia deixa ir toda a água que ele recebe a água que ele recebe ele passa adiante ele dá o Mar Morto só recebe ele não escoa a água e aí ele vai se condenando a morte você entendeu? que o amor que para na gente não passa adiante em vez de ser fonte de vida nos envenena num mal chamado egoísmo o amor de Jesus não quer se apoderar como muitas vezes o nosso amor faz o nosso amor não quer deixar as pessoas irem não quer deixar as pessoas passarem pela nossa vida quer obrigar as pessoas ao que a gente espera delas não deixa ir as vezes a pessoa escolhe não se relacionar com você tem gente que fica chateada abriu lá o telefone poxa a pessoa me bloqueou problema da pessoa rapaz põe seu telefone na internet vai ter muita gente para te ligar principalmente essas empresas telefônicas não vai faltar quem te ligue se você quiser estiver muito carente e quiser que liguem para você não pague as suas dívidas que você vai ter sempre alguém te ligando todo dia vai ficar preocupado porque uma pessoa bloqueou você é uma escolha dela respeita a pessoa se ela quer tocar a vida dela sem nenhuma relação com você que ela seja feliz deseje o bem e vai se ocupar de quem gosta de você e vai se ocupar de quem quer ter um relacionamento com você o amor de Jesus ele não quer as pessoas como propriedade e não importa que essa pessoa seja sua mãe seja sua irmã seja seu filho seja sua esposa a Rosa é minha esposa minha esposa querida amada eu não sei como é que seria a minha vida sem ela mas ela não é minha propriedade porque que a gente é feliz eu e ela juntos porque eu não sou dono dela e ela me perdoe não é minha dona eu já tenho um dono ele se chama Jesus Cristo ele é meu dono ele é o meu senhor a Rosa é minha companheira é minha amiga é minha parceira sabe e eu respeito a Rosa como uma pessoa de igual dignidade a mim nunca que eu gostaria que ela vivesse ao meu lado obrigada eu estou com você mas porque infelizmente a gente casou e pelo sacramento do matrimônio que é insolúvel eu estou amarrado vai embora eu lá quero viver com uma pessoa desse jeito eu quero que a pessoa esteja ao meu lado porque ela escolhe estar comigo e se ela não escolhe eu vou fazer o que? vou amarrar uma corda no pescoço dela amarrar a pessoa no pé da mesa e dizer assim casou comigo e ela está perdida vai aguentar até o fim não isso não isso destrói o matrimônio as vezes a gente com dor tem que chegar para a pessoa e dizer eu respeito você não é a minha decisão não é a minha opinião eu escolheria diferente de você mas se é isso que você quer não posso te obrigar respeito você e aí a pessoa as vezes pensa assim e eu vou ficar aqui feito idiota sendo fiel uma pessoa que está vivendo a vida dela lá e me traindo a minha fidelidade primeiramente não é com aquela pessoa é com Deus vou ser fiel a Deus e vou fazer aquilo que Deus me permite quando você entende isso seu coração é libertado e você é um gesto de amor isso é amar você devolver a pessoa a liberdade que é dela para ela para ela fazer o uso da liberdade dela e você faz uso da sua não é se você acha que o correto é esse mesmo seguir a palavra de Deus e entender por exemplo que o matrimônio é indissolúvel e manter a sua fidelidade a sua escolha você pega a sua liberdade continua entregando dentro daquele relacionamento nota mil para você mas não tem como você obrigar a outra pessoa a fazer isso e às vezes acolher que não é o mesmo que aprovar isso é um gesto de amor olha o amor de Jesus doa doa paz doa alegria doa vida doa céu no mais fundo do nosso coração todos nós queremos um amor assim não é verdade um amor que liberta um amor que entrega um amor que por nós morre e que se dá sem limites todos queremos vocês também não gostariam de um amor assim de alguém que se dá a você sem reservas esse amor existe e é o amor de Deus coloque as mãos sobre o seu coração feche os seus olhos um pouquinho e deixa que Jesus dê a você todo o amor que ele tem para lhe dar nesta manhã quando a gente olha para o amor de Jesus crucificado por isso eu digo aos meus irmãos não importa se eles são católicos se eles são evangélicos eu digo tenha a cruz de Jesus na sua casa porque na hora do sofrimento mais difícil como é bom a gente poder levantar os olhos para uma parede da nossa casa e ver ali a imagem não para ser adorada mas para nos recordar o que fez por nós o amor de Jesus quando a gente olha para o amor de Jesus crucificado a gente sente como nosso amor é pequeno você seria capaz de morrer de verdade por essa pessoa que você diz que ama eu seria capaz de morrer de verdade por essa pessoa que eu digo que eu amo é que o nosso amor muitas vezes se mistura com o desejo de ter o outro para nós nós queremos tomar posse do outro nós queremos segurar a pessoa para que ela jamais nos abandone o que nós não percebemos é que com isso nós tiramos o ar que o outro precisa para respirar nós sufocamos o irmão Senhor nós te pedimos agora vem nos libertar desse sentimento desse desejo de nos apropriarmos dos outros de nos magoarmos porque a pessoa está tocando a vida dela sem nós Senhor me liberta desta imbecilidade de querer que as pessoas gravitem em torno de mim que achem que eu sou o centro eu achar que eu sou o centro da vida das pessoas vem me libertar Senhor faz-me entender que quando eu quero tomar posse de uma pessoa eu estou roubando dela a possibilidade dela se desenvolver dela crescer dela ser ela mesma eu te peço por tantos lares Senhor que afundam em brigas nesse momento por força desta palavra vem libertar Senhor tantas famílias que vivem em conflito muitas brigas acontecem porque um não consegue aceitar o outro como é nós queremos moldar a pessoa amada nós queremos obrigar a pessoa entrar na forma da nossa vontade que deixa a pessoa do nosso gosto Senhor Jesus olhando agora para tua cruz eu posso ver que a cruz é o contrário de tudo isso o Senhor morreu de braços abertos para nos abraçar mas morreu de braços abertos para também a gente entender que o Senhor nos deixou sempre livres para a gente ir e é a perdição mas o Senhor nos deixa aí obrigado meu Deus obrigado eu me coloco agora na tua presença e te peço Jesus já que os seus braços abertos é liberdade para que eu possa ir eu te peço com essa liberdade que eu tenho me abraça e não me solta mais Senhor eu não posso me perder de um amor tão grande assim Senhor Senhor Jesus vem meu socorro Senhor Jesus me abraça a mim Senhor Jesus abraça a minha casa abraça a minha família e assim também traz sobre nós toda a tua proteção